Minha mente, por que vai me ascoltar para o teu lar? Minha mente, por que vai me ascoltar para o teu lar? A esquerda e dá, a direita pinga lá A esquerda e dá, a direita pinga lá E no meio são chumas, tampouro e fãs, com que lhe seja Deus E no meio são chumas, tampouro e fãs, com que lhe seja Deus Com a lei que viveu, na forma superior da região do Conce, sim, com que está Com a lei que viveu, na forma superior da região do Conce, sim, com que está Com a lei que viveu, na forma superior da região do Conce, sim, com que está Com a lei que viveu, na forma superior da região do Conce, sim, com que está Com a lei que viveu, na forma superior da região do Conce, sim, com que está